Legal, estamos de volta com antenados perguntas, porque toda sexta tem perguntas em blocos de uma forma muito dinâmica, com assuntos muito interessantes e claro, sempre com convidados muito legais, trazendo uma reflexão, uma conversa muito boa, aprofundada, sobre coisas espirituais, coisas do dia a dia, sempre muito importantes aí pra você. Uma pergunta interessante em relação a que aconteceu em seleção brasileira, notícia né, que tem a ver com o nosso dia a dia, que diz assim, três jogadores da seleção brasileira se convertem em reunião de oração. O pastor Guilherme Batista, F. Batista, do Ministério Transformados de Goiânia, foi convidado pelos jogadores Davi Luiz e Kaká pra ministrar os jogadores da seleção brasileira, nesta última quarta-feira, e pelas fotos publicadas, é possível ver os jogadores Lucas Lima, Marcelo Grome, Lucas e o próprio Davi Luiz, Jefferson, Fabinho, Douglas Costas, Douglas Santos, Alisson e o Kaká, reunidos com o pastor em uma das salas do hotel. Apesar de ser convidado pelos atletas a pousar do lado do Dunga, a comissão técnica da seleção afirmou ao Globo Esporte que não admite manifestações religiosas ou políticas no período de concentração e que não sabia do encontro e não corrobora com esse tipo de atitude. A gente vê já a FIFA, já há um tempo atrás, já fez algumas declarações. Eu já li alguns críticos, alguns colunistas, eu já vi um texto do Juca Kifuri, que é um colunista importante, esportivo, falando contra essas manifestações, falando contra o lance das camisas, né? E agora a FIFA dá essa declaração. O que os pastores acham? Eu acho que onde tem pessoas, tem lugar pro evangelho. Independente de ser na concentração de futebol, ou ser na marcha gay, ou ser na Avenida Rio Branco, ou dentro da favela do gueto, onde tem gente, tem lugar pro evangelho. Então ali, não importa se é seleção, se é cacá, quem seja, importa que o evangelho está sendo pregado. Entendeu? E o evangelho vai entrar, mesmo que seja na clandestinidade, como sempre foi, vai entrar. O evangelho sempre entra. Vai entrar. Eu não conheço ainda instituição, pelo menos historicamente, que conseguiu sucesso nessa tentativa de barrar a entrada do evangelho em qualquer segmento. Pois é, agora você vê a que ponto chegamos, né? Quem é a FIFA, ou quem é a CBF, pra vir a essa altura do campeonato, querer falar de ética dentro do futebol, né? Boa, boa. Porque, como é que agora vem me dizer que isso não é ético, não é profissional? A FIFA e a CBF, envolvidas ambas em escândalos violentos, e agora vem dizer pra gente. Agora o que eu percebo, na FIFA, especialmente na FIFA, e eu já tive um debate aqui, na época em que a FIFA proibiu as mensagens nos estádios. E o que eu disse na época, que eu vou voltar a dizer... Eu me lembro também de uma proibição das camisas, né? Isso. Que o Cacá usava, eu pertenço a Jesus, né? Isso. Ele estava proibindo. Isso, a FIFA proibiu isso. E proibiu essas faixas, no que diz respeito à questão religiosa. Mas ela nunca proibiu as faixas que fazem promoção de produtos, e também nunca proibiu as faixas, por exemplo, que ofendem o juiz. Então, quer dizer, o que eu disse na época é ofender o juiz, pode. Agora, falar de Jesus, não. Então, são dois pesos e duas medidas. O que me parece é uma certa rejeição à mensagem. É isso que me parece. Então, eu não vi nada demais ali. Se você me disser que uma oração atrapalha uma concentração, eu diria pra você que o futebol que eles apresentam atrapalha o Brasil inteiro. É isso que eu diria. Porque não é uma oração que vai atrapalhar a concentração. Agora, por acaso essa a gente ganhou de goleada, né? Então, essa é pela minha oração aí. Mas eu não vou me ver. Foi boa. Quem sabe se não foi por causa desta oração, né? Eles tinham que agradecer, então. É isso. Eles tinham que agradecer. Porque, por isso. Mas a questão é essa. Eu não vejo, sinceramente, Eu não vejo absoluto problema nenhum Ter um momento de oração nas empresas, Como o pastor falou aqui, nas instituições, Seja onde for, aonde tiver gente, Eu não vejo problema nenhum. Eu, sinceramente, não vejo problema nenhum. Até porque, se for o problema da concentração em si, A gente vê que é interessante, né? A gente estava falando até há pouco tempo aqui atrás, E falamos sobre hipocrisia, né? O interessante é que todos os eventos, A inauguração da própria sede da CBF, Aqui na Barra da Tijuca, Teve uma missa. Todos os eventos, praticamente, Patrocinados pela CBF, Eu vou dizer CBF, Mas nós vemos que há sempre a participação de um padre, né? Uma missa, a celebração de uma missa, né? Então a gente vê, realmente, como o pastor Walter acabou de falar, A gente nota que é uma rejeição, né? A pregação do evangelho em si. Mas eu acho que isso aí também é uma coisa que já está caindo por terra, Porque não adianta fecharem as portas, Porque o evangelho já entrou, já penetrou, entendeu? Em todos os segmentos da sociedade, E não vai ser, né? Digamos assim, dirigente disso, né? Não vai ser dirigente de uma entidade que vai coibir isso aí, Isso aí vai continuar acontecendo, entendeu? Até mesmo o final de cada partido, A gente está observando isso, Está crescendo muito aqui no Brasil. Ao final de partidas de futebol, Antigamente o pessoal se reunia para... Aquele Pai Nosso tradicional, Hoje está se fazendo um culto, uma celebração, Uma celebração, digamos assim, evangélica. Porque a maioria dos jogadores hoje, Dentro de clube, por exemplo, Dentro de um plantel de clube, Você tem aí 20 jogadores, 8, 9, 10, são evangélicos. Então não há como deter mais isso. Então isso aí a gente vê como uma hipocrisia, E uma rejeição realmente à pregação do evangelho. Mas vai cair por terra. Agora... Você quer falar alguma coisa? Cacá, Davi, Luiz e companhia. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Agora eu queria colocar um cafezinho aí nessa conversa, Que é o seguinte, Uma vez eu trabalhando num outro segmento, E um cara na área de segurança, um vigilante, Ele foi pego dormindo no posto de vigilância, Sob a Bíblia. E aí a justificativa dele é que ele estava orando e lendo a Bíblia. Eu trago esse exemplo, assim, uma forma de exagero, Mas eu queria a opinião de vocês sobre, De repente, qual é o ponto do proselitismo. Até onde o cara está desempenhando a função dele profissional, E às vezes em vez dele estar focado no trabalho, Ele está colocando como um ato religioso, Aquilo que incomoda e vai de encontro a função dele. Porque no caso que eu exemplifiquei, O vigilante é para ficar acordado, né? Para ficar vigilante aquele posto onde ele estava. E aí de repente ele abriu a Bíblia ali e tirou um cochilo, Depois se justificou que estava orando, que estava lendo a palavra, E aí aquilo virou uma chacota, né? Virou uma chacota, o crente estava orando, O pastor estava pregando, sei lá, estava dormindo, não sei o que. E aí eu pergunto a vocês, Até que ponto não há às vezes um exagero, um proselitismo, Uma forma de se aproveitar de uma situação, Para goela abaixo das pessoas, colocar um evangelho, Que muitas vezes as pessoas, não, aqui não há lugar para isso. Queria opinião de vocês sobre isso. Olímpico, eu tenho uma mensagem, Que fala dos detalhes onde nós nos enganamos, E roubamos, e pecamos em coisas pequenas. E aí eu digo para as pessoas assim, Quer ver onde vocês pecam em coisas pequenas? Por exemplo, o trabalho. Você tem um horário para chegar, um horário para sair. Se você chega atrasado, você está roubando o seu patrão, Porque ele pagou para você chegar no horário, Ele pagou por um horário, por um tempo teu de trabalho. Então, na verdade, se ele estiver usando o tempo dele de trabalho, E esse rapaz está errado, Porque ele está usando o tempo dele de trabalho, Para ler a Bíblia, Ou para fazer um ato cúltico, Ou qualquer coisa parecida no seu momento de trabalho, Se não foi autorizado, por isso ele está errado. Porque o momento de trabalho é para trabalhar, Ele é pago para aquilo. Isso aí, eu não abro mão disso. A empresa paga você para trabalhar X números de horas por dia. Aquele horário ali está sendo pago. Não é um horário de graça. Você não pode descansar, não pode dormir, não pode nada disso. Faça isso em casa. Então, assim, eu sou contra. Agora, nós estamos falando ali deles no momento de concentração no hotel. É isso que a gente está falando. Se tivesse um momento de treino, Vamos fazer um culto aqui no momento de treino, E a seleção proibisse, a minha fala seria outra. Eu ia dizer, não, o momento de treino é treino. O momento de trabalho é trabalho. Mas não é isso. Ali é o momento deles, E eles resolveram, no momento deles, fazer isso. Se não, a gente começa daqui a pouco a dizer que só porque está em concentração não pode nada. Só pode aquilo que a seleção permite, não pode mais nada. Isso não é bem assim. Eles têm algumas regras, Mas essa não seria uma regra. Até se fosse, eu acho que eles não teriam infringido a regra. Então, assim, pode ser uma pós-regra, Mas não era regra isso. Então, assim, com relação à sua pergunta, Posto de trabalho é para trabalhar. Não é para ler Bíblia, nem para dormir. O vigilante lá que me perdoe, Por mais crente que ele seja, Ele tem tempo para ler Bíblia em outro momento, Ele tem tempo para orar a Deus em outro momento. Ali ele estava pago para trabalhar. E se fosse na concentração, fora da concentração, seria o mesmo. Então, assim, eu não abro mão disso. Então, são direitos que a gente tem, E a gente tem, em cima desse direito, tem deveres, Que a gente precisa cumprir, isso a gente precisa entender. Até perdendo carona no que o pastor Walter está falando, né, Por exemplo, a gente tem amigos empresários, né, E alguns, a gente já está ouvindo, né, Que eles já estão sentindo dificuldade de contratarem pessoas evangélicas Por causa desses problemas. Então, eu vejo também uma oportunidade, Que isso aí também a gente tem que ensinar nas igrejas. A gente quando está em cima do púlpito, Claro, ali é o lugar de você promulgar o evangelho. Mas você tem oportunidade também de instruir os fiéis, né, De ensinar. Já que Jesus, ele baseou o seu ministério, Aqui na terra, no ensino, né, Ele fez discípulos. Então, a gente tem que fazer discípulos também, Nesse sentido, até para combater esse proselitismo. Porque, querendo ou não, isso vai difamar o evangelho, E a gente precisa defender o evangelho a todo custo, né, Ensinando os nossos irmãos a não errarem dessa forma, E proteger o evangelho, E prestar o bom testemunho do evangelho. Então, eu vejo realmente que isso é muito importante Para a gente hoje estar falando dentro das igrejas. Rapaz, eu vou pro break rapidinho, Mas no próximo bloco a gente está de volta com mais antenados na geral. Hoje, antenados pergunta, Cada bloco tem uma dinâmica diferente, Notícias, perguntas, Envolvimentos de outras pessoas e tal, E vou ser ligadinho aqui na Boas Novas. A gente volta já já. Antenados na geral, sempre uma beleza. Eu volto já já. Eu quero mais, mais alegria, Mais, mais boas novas, Mais, mais paz de Deus pra mim. Amém. Amém. Amém.